As famílias atípicas do Rio Grande do Sul precisam da nossa ajuda. Já são um milhão e meio de pessoas afetadas e não há previsão de quando essa crise vai chegar ao fim. E entre essas pessoas estão autistas de todas as idades que precisam do nosso apoio. Esse vídeo é um vídeo informativo, simples, que tem como objetivo orientar e apresentar iniciativas confiáveis para todos ajudarem o Rio Grande do Sul. Vamos às orientações. Pessoas no espectro autista apresentam dificuldades e alterações nas seguintes áreas. Social, sensorial e comportamental. No campo social, nós podemos ajudá-las trazendo acessibilidade para a comunicação. E os responsáveis pelo apoio direto aos autistas podem fazer isso por meio dos recursos visuais. Então, é importante ter histórias sociais para explicar todo esse processo e contexto. No site do Instituto Singular, temos um material feito especialmente para as crianças autistas vítimas das chuvas. É um material gratuito que todos podem baixar, imprimir e plastificar para enviar aos abrigos. Além das histórias sociais, o uso de cards para que eles expressem suas necessidades e se localizem no espaço é fundamental. Então, plaquinhas que sinalizam onde é o banheiro, onde é o lugar de alimentação e de dormir, além de cards para ele mesmo apresentar quando sentir necessidade de algo. No campo sensorial, precisamos de atenção às crises, que podem ser desencadeadas por vários motivos, como o excesso de estímulos, por exemplo. Sabemos que numa situação como essa é difícil controlar as luzes, os barulhos, por isso é importante saber como agir em momentos de desregulação. Se possível, tente levar o autista para um lugar mais tranquilo e com menos estímulos. Só o segure se ele estiver machucando a si ou a outras pessoas. Espere ele se acalmar e demonstre que estará ali com ele até a crise passar. Lembrando que certos autistas têm seletividade alimentar e que podem se recusar a comer certos tipos de alimento nesse momento. Procure encontrar uma característica como textura ou sabor que ele goste para que se mantenha alimentado. Não tente forçar para que ele coma alimentos que ele não consegue. Isso é extremamente agressivo para eles. Agora, as alterações comportamentais. É um momento muito traumático para todos, mas autistas, especialmente quando não estão medicados e estão submetidos a muito estresse, podem não conseguir controlar suas emoções. Todo esse contexto pode fazer com que autistas se isolem ou apresentem mais crises e desregulações. O importante é mantê-los em segurança e tentar ao máximo fornecer um ambiente confortável para eles. Quem quiser ajudar, especificamente as famílias atípicas, pode fazer doações para o Instituto Colo de Mãe. Eles construíram abrigos diferenciais para as necessidades de autistas. Deixamos o Pix e o Instagram deles na tela para saberem mais. Se você quiser, pode se juntar ao Instituto Singular por essa causa. Todas as nossas clínicas presenciais são pontos de coleta para doações. Em São Paulo, temos clínicas em Pinheiros, São Caetano do Sul e em Osasco. Os endereços estão aí na tela. Se você for da região, pode ir lá levar as suas doações. É um momento muito difícil, mas vamos superá-los juntos. Contamos com o apoio de todos. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço. Maíra. Um abraço.